E aí Clonha Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com a Hollow Knight Hoje pretendemos fazer uma missão que ainda não foi feita, uma das poucas missões que esse jogo oferece É uma missão um pouco complicada, que é levar a flor delicada até o túmulo da traidora Para isso o que faremos inicialmente? A gente estava ali com um menininho, buscador de deusas Então a gente vai sair desta área e vamos direto para o Jardim das Rainhas Jardins da Rainha, isso Primeira coisa a fazer, equipar a bússola capixosa Tirar alguma coisa daqui Acho que Glória da Mestre Ferron é o ideal E a gente já coloca a bússola capixosa para se situar Bem debaixo do banquinho, bem em cima do banquinho na verdade Deixa eu dar uma olhada aqui, melhor Isso, é essa área aqui que nós devemos ir Muita gente não sabe a localização do túmulo da traidora E é aqui o túmulo da traidora Opa, tem que ter cuidado para que isso não ocorra depois Aqui o túmulo da traidora Aqui dorme a descendente do traidor Na verdade é a descendente do traidor Muito bem Vocês vão ver aí no mapa onde nós estamos Para cumprir essa missão Não é muito fácil Porque a gente não pode mais usar o banquinho a partir de agora Tenta decorar muito bem os seus movimentos O que vamos fazer é ir até onde a moça dá flor para a gente E vamos matar todos os bichos que se encontram pelo caminho E a gente desce A gente está usando A força inquebrável Por isso a gente está dando um dano aí Um dano muito lindo E vamos matando tudo pelo caminho Lembre-se de matar tudo Tudo, 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 tudo Não deixe nada vivo E quebre também A carcaça desse bicho que solta o espeto Vamos indo Vamos indo Gente, é um caminho longo até lá É necessário ter a lágrima de Isma Para fazer esse caminho todo Muito bem Não tem problema Perder a HP agora não é um problema E vamos indo Que a gente já está no arquivo da professora Tá bonito, tá bonito Que não necessariamente precisa matar aqueles dois Mas se quiser Não custa nada Porque aí fica mais fácil a volta Todos esses grandões aí Se quiser matar Não chega a ser um mau negócio Aqui a gente vai fazer o seguinte Matou e sai Vamos indo E vamos indo O caminho é longo Eu considero Que seja A missão mais difícil Do jogo Muito mais difícil Que é aquela dada pelo Grimm Eu acredito que são as duas únicas As duas únicas quests mesmo Do jogo O resto é tudo Muito assim Obscuro, né Você faz as coisas de forma meio obscura Esqueça de matar Tudo Deixe tudo morto Para facilitar a volta E eu já já Explicarei O porquê Essas Essas Minhocas Não tem como matar Vamos indo Vamos indo Essas Estalactites Também serão um obstáculo Que teremos que passar Meio que duas vezes, né Alguns inimigos retornam Outros não E se eu falar Que estamos quase lá Estarei mentindo Não estamos quase lá Ainda falta Falta bastante Na ida A gente não precisa ter Muita cautela Só o suficiente Para não morrer Porque o último banquinho Nosso É lá nos jardins da rainha Então Tem que voltar Bastante Muito bem Devito a esse menino Explode E vamos lá Pulou Aqui embaixo Onde fica salubra Vocês devem estar Reconhecendo os lugares Que estamos explorando Passamos o lago azul Diretão por baixo Para facilitar O menino ainda A gente não conversou Com ele Nesse game save Aqui não tem nada Seção de um É A gente praticou bem O mergulho Não iremos Não iremos Pelo elevador Ignore E continue reto Chegamos Aí já Nessa área Obscura Por baixo Como eu disse Não tem problema Não tem problema Perder um pouquinho De HP Aqui É bom Tá com o HP cheio Então a gente Atravessou Boa parte do mapa Até chegar Na terra do repouso Não é aqui ainda Continue 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 E é aqui Nesse baú Que a gente sobe Vai virar uma entrada Muito bom Música bonitinha E Tem um banco Aqui Que a gente Não usará Não sente no banco Não sente Se segura E não sente no banco Vamos entrar e falar Com esta Sei lá Não sei que bicho é esse Esta barata Oh Uai A valiosa Única e sagrada Flor de Che Arruinada O amor de Che Negou a ela O último presente Tanto sofrimento Para Che Tanta miséria Che pensou Que ela não suportaria mais Eu acho Che Deve ter mais uma flor Mas Lemer Esta é igualmente Sagrada e frágil Se for acertar Esta missão Ela deve se tornar Seu precioso coração Tal coisa poderia ser Feita novamente Aceito o presente Bom Então Esta nova flor Única e sagrada Che te dará Como Che Havia Te advertido antes Torna-se tão preciosa Quanto seu próprio coração Quando é segurada Se você se machucar novamente Enquanto a carrega Ou você tentar cavalgar Numa daquelas bestas De transporte Esta também será destruída Embora minha fé Tenha sido desafiada Ainda tenho esperança Ainda tenho esperança Em você Lemer Falamos aí Com a pranteadora Cinzenta O que a gente vai fazer agora? Esta missão Às vezes Você falha Mesmo fazendo Do jeitinho Que a gente fez Então a gente vai usar Aqui Criar um teleporte Que você consegue Acho que 1500 Essências Dos sonhos E agora a gente vai retornar Por aquele caminho Que a gente fez Não sei se lembram Tudo aqui por baixo Pelo lago azul Pelo caminho profundo Onde todas as criaturas Estão mortas Vamos ignorar o elevador E continuar em frente Aqui Não haverá inimigos Os inimigos mais pesados Que você mata Eles demoram Para voltar Exceto se você Se sentar no banco E vamos embora Passar pela lago azul Opa Está aí a salubra Vamos evitar E por baixo Vamos por cima Por baixo Nós não matamos os bichos Só por cima Vamos com cautela A gente não sabe o que esperar Os bichos Estão todos mortos Que a gente tem que ir por cima Alguns bichos voltaram Não tem problema Vamos com cautela Só ir com cautela Não precisa ter pressa Vamos em frente Ele tem alguns bichos Irrelevantes Para nós Sempre com muita calma Aqui tem os bichinhos Não tem problema Mate eles o mais rápido possível Vá por cima Em vez de por baixo Aqui Nós temos Ah minha nossa Deu tudo certo Tias estar aí Muita tranquilidade E confiança No que estamos fazendo Porque sempre que grava É mais difícil E agora Por baixo Muito bem Essa ainda não era A parte mais complicada Voltar aqui É ruim Beleza Sempre olhe para baixo Isso aqui por ali Vamos descer lá Embaixo Com segurança Com cautela Estamos quase lá Vocês podem notar Que alguns bichos Voltaram Agora não tem problema Entrar lá No ácido Com a flora Vamos devagarinho Aqui Todas essas Águas vivas São água vivas Elas Estão de volta Vamos com calma Aqui tem uma pegadinha Não Não é aqui Que tem uma pegadinha É aqui Não use O coração De diamante Aqui Bem na saída Já tem um menininho E aqui Para onde a gente vai mesmo A gente vai descer Até os jardins Da rainha Esta é a entrada Do meio Vamos por baixo Dos espinhos Se controle Para não pular Nos espinhos Dá muita vontade De pular Nos espinhos Não sei por que E falta pouco Está quase lá Os menininhos Os que são arbustos Eles voltam à vida E às vezes Os que são espetos Também Às vezes Vamos com calma Estamos quase lá Aqui a gente sobe E tem uma placa Para o banco Mas a gente Não vai para o banco Aqui a gente Vai com cautela Como eu disse Os menininhos Os arbustos Voltam Se quiser usar Almas guardadas É bom Dá uma nadinha Para baixo Falta pouco Agora tudo O que devemos fazer É não errar aqui Ok Falta um pouco Deu tudo certo Trouxemos Trouxemos a flor A gente planta E floresce Olha só Que beleza Aparece A filha do traidor E nos cumprimenta Aqui dorme A descendente traidor Muito bem Agora a gente Volta lá Com a baratinha Branca Usando o nosso Teleportador Vamos trocar Uma ideia Com ela Lémer O que você fez É possível A crueldade Deste mundo Eu pensei Que seria esmagadora Mas Lémer Tem tal compaixão O amor de Tchê Conheceria o coração De sua amada Era as mais tardes É isso Lémer Tanta tristeza Pode acabar? Tchê pode acabar? Oh É Nai Meu amor Tchê também pode acabar Lémer E aí ela desaparece E deixa Um fragmento De máscara Para nós Que é o nosso Último fragmento De máscara A gente tem Mais um fragmento Olha que beleza Conseguimos um Ativement Que coisa linda O que faremos Agora? Vamos voltar Lá para o túmulo Só que eu vou Cortar para lá Não sente no banquinho Não sente no banquinho Muito bem Voltamos aí O túmulo Da traidora E por quê? É A gente concluiu A missão Pegamos a Máscara Mas agora Quem está fazendo Godmaster Precisa retornar aqui Porque É possível Pegar uma dessas flores Eu acho Eventualmente É possível pegar Por algum motivo Não estou conseguindo Pegar as flores Mas Muito bem A gente teve que Sentar no banquinho Eventualmente A gente chegou aqui Não tinha nada Mas agora tem Para a gente Para a gente que está fazendo Delicidol Do Godmaster É essencial Essa quest Antes não era Só para quem gostaria De completar o jogo Só que Agora a gente tem Essa possibilidade De chegar aqui No túmulo No túmulo E tem Mais flores Nascendo E você pode Pegá-las Pegar a flor Delicada E aí você vai levar Lá para aquele Amiguinho Lá do começo Do vídeo O que guarda A entrada Da parte Da parte Do DLC Nova E você Presenteando a ele Você vai ter Um final Diferente A gente não vai fazer Isso hoje O objetivo do vídeo Era só fazer Essa missão Que é bastante Complicada Espero aí Que eu tenha ajudado Vocês de alguma forma Bom E a gente vai Concluindo o vídeo Por aqui Se eu conseguir ajudar Vocês Deixa seu like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nos nossos vídeos A gente tem uma playlist Enorme de Olonite A gente fez Todos os DLCs E ainda está fazendo Esse último aí Chamado Godmaster Que a gente não conseguiu Terminar ainda Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade